Vamos lá, vamos mudar completamente de repertório, vamos para uma coisa mais atual um pouco, mas que também pouca gente deve conhecer, porque é Sandy, né gente? Sandy é aquela pessoa que você, todo mundo é fã de alguma coisa e eu gosto da Sandy, desde sempre, Sandy Junior, cresci com isso e eu trouxe uma música da Sandy da agora, da época da pandemia, então vamos de Sandy. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL